Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. No vídeo de hoje, vou mostrar os perfumes que eu comprei da Ode Malu. Antes de dar início, peço a você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like, seus comentários, pois tudo isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal. Gente, esses perfumes já chegou para mim faz algum tempo, mas infelizmente, final de ano é correria para todos, né? Então, vocês podem ter percebido que eu dei uma desaparecida, uma rápida sumida aqui do canal, mas já estou de volta na medida do possível. Então, eu acabei não mostrando essas comprinhas que chegou aqui, mas eu já testei todos, então hoje eu vou mostrar, falar para vocês, apresentar o frasco, a embalagem, os perfumes que eu adquiri e já aproveitando, falar para vocês também a minha experiência com os perfumes da Ode Malu, a minha opinião, fazendo uma resenha para vocês dos dois que eu adquiri. Vamos começar apresentando as caixinhas. Eu vou tirar aqui os frascos, são todos iguais, só mudam o nome. Olha a caixinha, gente, é uma caixinha preta com detalhes, né? Todo coloridinha. Esses daqui é o de 60ml, acho que é 60ml, se eu não me engano. É, 60ml. Também existe o frasco de 100ml. Como são perfumes que eu estou adquirindo, né? Da marca a primeira vez, então eu não quis investir em um frasco de 100ml ou dois frascos de 100ml. Eu prefiro, como é a primeira vez, comprar os menores e depois, né, caso eu gostar, adquirir os maiores. Porém, são tamanhos assim que, para mim, que tenho bastante perfumes, eu acho que está um tamanho assim ótimo. Não precisa também de ter um perfume de 100ml. Então, essa caixinha, gente, o material dela é bem sensível, tá? Não é nada, assim, não é aquela caixinha, na minha opinião, tá? É bonitinha, assim, é legal para presentear, mas confesso para vocês que é um material, assim, bem razoável. Nada assim, né? Enfim, mas eu não guardo as caixinhas. São dois perfumes que eu adquiri. Eu adquiri o inspirado no Yezaian da Cacharel e o Insolance. São essas duas caixinhas. Agora eu vou mostrar para vocês os frascos. Esses são os frascos, tá? De 60ml. A tampinha, ele é uma tampinha... Deixa eu tirar aqui. Ai, ele é horrível para tirar, porque fica bem... É... Fica durinho, assim, né? Para tirar é terrível. Ó, transparente. O borrifador dourado. É um frasco todo trabalhadinho, ó. Cheio de pedrinhas. Pedrinhas douradas, detalhes em rosa, né? Aquele rosa mais puxado para o pink. Ó, todo desenhadinho. Embaixo também tem pedrinhas. Deixa eu tentar. Ó. Agora vai dar para vocês verem certinho, ó. As pedrinhas. São pedrinhas douradas. Ó. Em cima também tem as pedrinhas. É um... E o frasco, gente, ele é fosco, tá? Aqui a parte de trás, ó. É um transparente, mas é um transparente fosco, né? E o outro também é igual, tá? Só muda a fragrância. Gente, agora eu vou aproveitar e vou falar para vocês dos dois. Eu vou deixar eles aqui, porque são iguais, tá? Não muda a aparência, só muda a fragrância. Deixar assim, mais longinho, fica mais fácil para vocês verem. Gente, o que dizer? Vamos começar pelo que eu mais ou menos gostei. Me perdoem, mas é a minha opinião. E eu sou sincera, eu tenho que falar para vocês. O que eu mais ou menos gostei é o inspirado no Yes, I am. Se parece? Se parece, sim. Porém, em todos os perfumes está escrito alta concentração. Vocês que já adquiriu, há de concordar comigo. Está escrito alta concentração. Significa o quê? Que é um perfume que ele é bem concentrado. Assim que você borrifa, é uma fragrância... Sabe aquela fragrância bem oleosa? Isso é verdade. Ele fica bem oleosinho na pele. Demora um pouquinho para secar. Mas isso é porque ele tem alta concentração de essência, né? Então, são fragrâncias que têm muita essência. Ótimo, perfeito, maravilhoso. E outra coisa. O Yes, I am, ele é aquele perfume do frasco que tem... É aquele frasco do batom, né? Vocês que conhecem, né? Aquele frasco que tem aquela embalagem linda, maravilhosa. Então, gente. O que dizer do inspirado da Odemalu? É tudo isso? Eu vou falar para vocês, assim, o que eu senti e tudo, assim, em relação aos testes que eu fiz na minha pele. Gente, quando você borrifa o Yes, I am, ele fica bombástico. Parece que toma conta de tudo. Sim, porém, dura. Esse perfume que chega chegando, esse negócio de fixar, de ficar bem marcante, ele dura uns 40 minutos na minha pele. Depois, ele desaparece e vai ficando mais suave. Na roupa, ele fixa. A roupa só sai se você lavar. Mas não fica aquela coisa marcante, que parece que você foi pegar a roupa e já acabou de reaplicar. Não. É algo, assim, mais moderado. E na pele? Ele dá aquela leve acalmada e não fica, assim, aquela... Ele não é um perfume de projetar muito longe, sabe? Ele projeta, você sente. Quem está perto de você no mesmo ambiente, quem está próximo a você, vai sentir. Agora, quem está longe, já só vai sentir nas primeiras 40 minutos. Porque depois ele vai acalmar, vai suavizar, só vai sentir quem está perto de você. Ele fixa bem na pele, só que não é aquela projeção que exala e projeta, que fica marcante o tempo todo. Não. Ele fica, sim. Ele fixa, porém, é que ele rente a pele. Assim, quando bate aquela brisa, sabe? Aquele ventinho dá pra sentir. Isso eu estou falando na minha pele, tá? Então, assim, fica a dica pra vocês, tá? Esse é o resultado que eu tive na minha pele. Durou isso, teve uma duração de 4 a 5 horas. É, 5 horas já estava bem, assim, tinha que ficar sentindo, procurando a fragrância. Isso, falando do inspirado no Yazayan, tá? Essa é a minha opinião que eu posso falar pra vocês. Agora, eu vou falar a respeito do inspirado no Insolance. Parece? Gente, olha, vocês sabem, né, que eu tenho contato com vários inspirados aí no Insolance. Eu tenho o original, tenho o Eau de Parfum, já usei o original Eau de Toilette. No momento, a minha mãe que usa o original Eau de Toilette, ela tem. E eu tenho aqui o Eau de Parfum. E pra ser sincero pra vocês, é um bom perfume? Ele é um bom perfume, sim. Ele lembra o Insolance? Lembra, mas não é aquele negócio assim, nossa, é super parecido, eu posso substituir. Não, eu não posso substituir por esse. Porque ele, assim, ele é um Insolance mais puxado pro assabonetado. Eu não sinto aquele atalcado, eu sinto o cheiro de jujuba, mas imaginem vocês uma jujuba com toque assabonetado. Que tem aquele cheiro da limpeza, assim, não sei se vocês me entendem. O pessoal, às vezes, comenta que essa Insolance aqui da Eau de Malu, esse inspirado, parece com uma das colônias da Muriel. Eu não tenho o Muriel, então eu não posso falar pra vocês se se parece com a colônia da Muriel. Acho que é o floral, uma coisa assim. Então esse, infelizmente, eu não posso falar pra vocês se parece. E agora eu posso falar pra vocês que se você estiver pensando que você vai substituir o seu Insolance por esse, não vai. Ele lembra vagamente, mas é um Insolance um pouquinho diferenciado. Não é ruim, é gostoso, tá? É um inspirado, assim, esse aqui, sim, esse fixou muito. Ele fixou horrores. É assim, você borrifa, ele começa, ele fixa, tem aquela alta concentração, né, bem oleosa. Mas a projeção desse perfume não é aquela projeção que chega chegando, ele não exala, sabe? Não é aquele estilo de perfume que chega primeiro que você. Mas quem está no mesmo ambiente vai sentir. E a roupa, gente, ele gruda e só sai se você lavar, tá? Então, assim, em termos de qualidade, de fixar, esse aqui fixa muito bem. Porém, ele não é tão parecido assim com o Insolance. Ele é um Insolance diferenciado. Agora, o Yasayan, ele já se parece mais com o Inspirado, porém, com menor fixação. Isso, gente, eu estou falando na minha pele, tá? Mas fica a dica aí pra vocês. De repente, tem outros inspirados da Odemolo que são ótimos, eu não conheço todos. Eu optei por esses dois, por essas duas opções, pra adquirir, pra conhecer, né, pra ter a experiência, pra poder também falar aqui pra vocês. O atendimento é ótimo. Ela envia, assim, bem rápido. Eu comprei aqui, eu sou do interior de São Paulo, né? Ela envia, acho que ela é do Rio de Janeiro, se não me engano. O atendimento é muito bom. Pedi algumas amostras, ela me enviou algumas amostras. Porém, não vou falar aqui pra vocês dessas amostras, porque, infelizmente, eu também não achei que é parecido, tá? Mas fica a dica pra vocês, né? Se vocês querem um Yesayan, fica a dica. Esse daqui, ele fixa entre 4 pra 5 horas. Projeção, não tem aquela alta projeção. É mais, assim, né, marcante aqueles 40 minutos, conforme eu falei, tá? Depois, ele vai ficando calmo. Agora, esse aqui, que é inspirado no insolance, só de eu pegar no frasco, gente, a minha mão fica cheirando ele. E ele é gostoso, eu não achei ruim. Ele lembra, assim, tem o cheiro da bala jujuba, mas imagine um cheirinho de jujuba com toque de limpeza, com toque levemente assabonetado. Um, sabe? Foi o que ficou na minha pele, tá? Esse aqui, ele gruda, tá? Valeu a experiência. Ele não é ruim, eu gostei, tá? Assim, dá fixação e dá projeção. Agora, em termos dos que parecem assim, acho que o Yesayan, se vocês optarem por essa opção, vocês vão gostar, porque ele parece. Porém, a fixação não é aquelas, né? De 7, 8, 9 horas. Mas eu gostei, valeu a experiência. Fica a dica aí pra vocês. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Gostaria de pedir pra vocês que tem os perfumes da Odemalu. Deixa pra mim nos comentários a experiência de vocês, com outros também que vocês compraram, né? Tem também os próprios da linha dela, né? Que eu também tenho curiosidade em conhecer o Cupcake, que o pessoal fala muito bem. Os outros, né? Que são criações próprias da Malu. Eu tenho, assim, muita curiosidade em conhecer. E fica a dica pra vocês. Deixa pra mim nos comentários outros aí que vocês já sentiu que vale a pena, tá? Que tudo aqui pra mim é experiência. Tanto os comentários positivos, negativos, aqui eu aceito tudo de boa. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus, tá? Se eu não aparecer mais por aqui agora, durante o ano de 2019, já deixo pra vocês um feliz 2020. Que possamos ter um ano bem abençoado. Um ano maravilhoso pra cada uma de vocês aqui, minhas inscritas. Vocês que me acompanham aí sempre. Que dedica o tempo de vocês pra assistir os meus vídeos. Vocês que confiam nas minhas opiniões, né? Vocês que estão acompanhando aqui. Aqueles que estão chegando agora. Que já estão acompanhando aqui desde o início do canal. E que possamos ter um ano bem cheio de lançamentos. Um melhor que o outro. Um ano com fragrâncias, assim, maravilhosas. E que possamos estar juntos aí no ano de 2020. Se eu não aparecer por aqui novamente, já fica o meu desejo de ir feliz ano novo pra vocês. Certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo.